Lisinho, mané! Tô mal, gente! Tira esquerda, viu? Tira o costa Tá perto de mim aqui já Tira o costa, velho Tô arracomando um pouco também Tá louco Tô vendo um Tô vendo um Muito tiro nenhum Morreu, Barbosa? Morreu, Barbosa? Morri, morri, morri O cara comigo, viu? Tem um lá no meio da rua, na pista São três caras Em cima do jubileu, em cima do jubileu Na esquerda Olha o cara passando até dentro do jubileu O cara tinha que abrir Não, não tem... Acho que o jubileu... Não tem um lá no meio da rua O cara não caiu Tá vindo, ó O cara não caiu Pega desculpa mais tarde eu entro, hoje eu vou jogar eu errei uma espada de tempo tem uma aqui na esquerda também os caras estão pelados, nós vamos pegar a arma de vocês vamos ficar full me viu tem que jogar assim meu brother atirou, flanqueia se não é ralo o cara já tinha me visto está com capacete tão feio mano, olha não foi pra Narnia agora nós vamos avançar no bonitinho flanqueia e aí 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 Aqui, oh! E aí E aí E aí E aí E aí Caralho que esse cara chato mano E aí E aí R57 viu Não é seu capacete não Aqui não é esse não Faltou que pegou Pegou minha falta E aí 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 Mas esse daí morreu direto com um tiro no peito Barbosa Eu vou lá olhar seu corpo velho E aí E aí E aí Não E aí Não Não tá errado aquele tipo tava com a roupa branca não E aí É Era um capacete cinzento não era esse capacete não E aí E aí E aí Olha aquele capacete cinzento com a viseira preta Olha a nova Aqui ó Olha e pega ar né É Pelo menos eu vou te ir assim Tem as coisas de vocês pra pegar, mano Caramba, velho Tem que deixar esses aqui, ó Tu quer o que de ter o low-core-plá, fresco? Olha aí Eu acho que esse cara lutiu mesmo Eu vou tentar dar uma olhada ali Esse aqui morreu direto, tá ligado? Morreu direto, velho Nossa, que estranho é isso Eita, susto, mano Caramba, Skev Pô, qual foi dessas Skev aqui, velho Que sacanagem, mano É o Skev Elite que tá na moto Essa é chata e ruim, viu Quero ver pular ela Cadê o outro cara que eu matei aí? Tá nao, pô É mais ou menos assim Que ele tava atrás de umas folhas Passa aqui Esqueve, velho Agora que eu me curto aqui Aqui ele, aqui, ó Esse foi o que? Hermoso Hermoso, hein Parece que teve um outro tiro lá perto da entrada do hotel Olha teu por... Tu não quer nada teu... Hã? Não, o cara, o dia importante que era a arma O cara pegou Lá na direita, lá no meio da rua atrás Olha o... O corpo do Jubileu e aquele cara na pedra Vamos lá dar uma olhada Tem extração ali atrás mesmo O Jubileu morreu Cadê o Jubileu? Morreu na rua, se emprestava? Não, mano... Esse aqui tava pelado, velho Esse aqui tava pelado, velho Eu me matei, hein? A CVTU Mano, não, velho DNTS DNTS Ah, é? É. 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 Pô, tem uma granada aqui. É. 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 Acho que ele podia estar só com a mozinha velho mano. Eu vou levar aqui só. É. Ele pediu só mano. Ele viu não leva nada né? Era pra ele me pagar velho? Falou pra levar só mano. Pra ele se lascar? Só a mira? Ele pediu só mano. Oi? Boa. Uma remédio aqui rápido senão eu vou morrer. É. Era outro time aí viu. É. Sei lá. Sei que ele tá com 84 de rico. Ele tá de L191. Sei lá com munição. L191. 3. É 3. É 3? Por isso que demorou de matar o cara. Nada. Tá com pente de 30 só. Aí eu me lasco. também. Tô. Confia em minha falca. Elevação. Deixa 1 aí. Deixar o R30. Com R57. Eu sei que tem outro. Poderia pegar meus trem e extração, não era? Vou garantir o loot. Olha, arregaçou, arregaçou ele, arregaçou ele, mas não matou. Não vi, velho. Tá ferrado, Barbosa. Olha isso, velho. Pode ruxar assim não, Barbosa. Mano, não pode ruxar assim, Barbosa. Pode ser o cara que for, meu irmão. Tem que saber a hora de ruxar, porra. Aí, o cara me acertou um tiro. Essa arma aí, pegou um tiro em você, te mata. E aí? Pegando distância não, meu filho. Tu acha que eu vou pelo mesmo lugar que o cara tá cravado em mim, é? Eu sou fresca, Barbosa. Porra, na moral, velho. Olha o cara sem as pernas, sem os braços, sem nada, velho. Mano, o cara teve o tempo todinho ainda pra mirar em mim, mano. A maior simplicidade do mundo, olha isso, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.